Eu sou da época em que tinha Heródito também, né? Mesbla Era assim Mesbla, Mappin e por aí vai E a gente tinha uma boa circulação De pessoas aqui no centro E de alguns anos para cá isso foi se deteriorando Deteriorando, aí a gente tem a questão da Cracolândia Que também assusta muita gente É muito complicado se sair à noite Aqui na região central de São Paulo E não ter medo, não ter essa sensação de medo Foi impressão minha ou você disse A gente tem que aproveitar esse governo Para elucidar Ou resolver esse problema É governo estadual ou municipal mesmo São os dois, Nonato Eu falo da mudança da sede Do governo do estado, porque o governador Quer sair lá do Morumbi e vir Para a região central, e aí como dizia o poeta Tudo pode acontecer, inclusive nada Isso ajudaria? Se eu for prefeita, vou trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula Porque passa a eleição, a gente tem que Desmontar palanque e tem que trabalhar Pela população, mas eu faço Essa provocação da mudança do governo do estado Porque só ela sozinha Não resolve, você pode mudar A sede do governo, gastar Milhões de reais, mas se a gente não olhar Para a segurança, não olhar para a Cracolândia Não olhar para a questão da moradia Não vai resolver, e aí se eu puder Só falar da Cracolândia para aproveitar Esse gancho importante que você trouxe E a necessidade de trabalhar junto Com o governo do estado, a primeira Coisa é a gente parar de Tratar a Cracolândia como se fosse Um lugar específico, são mais De 70 pontos de Cracolândia Não é só aqui na região central Se você vai para o CEA GESP, se você vai Para Pinheiros, perto da minha casa Na Avenida Iervante tem uma mini Cracolândia São mais de 70 pontos A Cracolândia é um sistema que Lucra milhões de reais, é um sistema Criminoso, a gente vai precisar Ter coragem de trabalhar com O governo do estado, com a polícia Civil, com a polícia militar, com a GCM E responder algumas perguntas Que aparentemente ninguém quer responder Como é que o Crac entra? Como é que 200 milhões de reais São lavados e ninguém vê esse dinheiro? Tem hotel envolvido? Tem ferro velho envolvido? Tem agente público envolvido? A polícia civil fez um trabalho maravilhoso De levantar os hotéis que lavam O dinheiro da Cracolândia, porque é Que esses hotéis continuam funcionando Então, se a gente quiser De verdade, como eu quero Sufocar esse sistema criminoso A gente vai ter que trabalhar Muito junto Do governo do estado Da polícia civil e da polícia militar E aí, do outro lado Entender que tem gente doente E parar com esse tabu Com esse preconceito Porque tem mil pessoas ali Que são usadas de escudo humano E que não tem uma vaga de tratamento E eu digo isso porque eu vivi Eu perdi o meu pai para o Cracolândia Quando ele tinha 39 anos de idade Meu pai sempre foi um homem bom Nunca se envolveu com crime Sempre quis uma vaga Mas nunca encontrou um leito No serviço público E aí, só para vocês terem uma noção Todas as agentes de São Paulo hoje Tem 1.300 psicólogos Se a gente vai olhar Público e privado Quantos leitos tem? 1.542 A gente não tem um compromisso sério Com a saúde mental A gente hoje não tem vaga Para tratar quem está doente Seja por conta de um crack Seja por conta de um álcool Então eu trago isso Porque tem bandido E a gente vai ter que olhar para isso Mas tem doente também E São Paulo precisa ser referência No cuidado da mente No cuidado de transtornos mentais Marcelo Casagrande Pegando o gancho nesse assunto Deputada, em relação a Cracolândia É inevitável que a gente faça Uma relação, obviamente Da criminalidade Em meio a esses usuários E até pequenos delitos Cometidos por usuários Que buscam dinheiro Para conseguir comprar A pedra de crack na sequência Peguei um dado aqui, inclusive Da Secretaria de Segurança Pública Só para a gente ter uma noção Em 2023 Foram registrados Na cidade de São Paulo Equivalente a 50 roubos Ou furtos por hora Então assim É um número muito grande Segurança Pública Claro É responsabilidade Do Governo do Estado Mas como que a senhora Enxerga a Guarda Civil Metropolitana Como que a senhora Enxerga a GCM Como parte de estratégia De segurança Pública Na capital Quando a gente fala De segurança como um todo Marcelo A gente tem uma dificuldade Aqui em São Paulo Que a gente não sabe Usar a força Com inteligência A gente perdeu o controle A Prefeitura não enxerga O que acontece Dentro da Prefeitura Não enxerga O que acontece Nas ruas de São Paulo E tem uma coisa Que as pessoas precisam entender Não adianta falar grosso Não é assim Que o bandido Vai sair correndo Se a gente não aprender A usar inteligência Tecnologia Gestão A gente não vai resolver O problema Aí eu queria te dar Dois exemplos Sobre a GCM A gente tem hoje 7 mil guardas Nós precisamos Convocar Quem já fez o concurso Nós precisamos Expandir o trabalho Da GCM Mas de nada adianta Se as atribuições Estão todas erradas Eu sentei para conversar Com a PM também Porque é meu trabalho Enquanto liderança pública E eles me disseram Deputada Hoje a PM O maior número de chamados Que a gente responde Que a gente perde O nosso tempo É por ruído Não é o papel da PM Cuidar de ruído A prefeitura Que deveria estar cuidando Da zeladoria Ruído O descarte De lixo Que a gente está vendo Pela cidade A iluminação Que está péssima Então uma das principais propostas Que eu trago para a segurança É vamos retomar o controle Como? A gente vai precisar De um comitê Em que todo mês sente O comandante Da polícia militar O delegado geral Da polícia civil O comandante da GCM A prefeita Para a gente tomar pé Da situação E cada subprefeitura Vai ter que ter A sua sala de controle E segurança Para quê? Para olhar com as câmeras Que a gente tem O que acontece no território E articular melhor Porque se não fica A GCM faz uma operação Na Cracolândia E no dia seguinte É desautorizada pela PM Aí a PM fica cuidando De ruído Mas não consegue dar conta Do combate ao crime Por quê? Porque hoje não trabalham juntos E não trabalham com inteligência Você vai aumentar o efeito